Não continuaria, mas estamos aqui com outra finalidade. Vamos convidar para compor a mesa a nossa irmã, presidente da Federação Espírita Pernambucana, a nossa irmã Dona Dinar, tenha bondade. Ela e Dona Clotilde. Convidamos agora os representantes dos seres espíritas. Todos eles, por favor, quero comparecer. Amelio, Ademir, Casalão Kardec, todos. Bezerra de Lugueses, Gerdade, Jona de Lange, Chico Xavier. Serec, Mário Lacerda, Sabino. Agora, momento de recolhimento. Adivinham todos os representantes, venham todos, por favor. Não fique ninguém de fora. Arranja-se em cadeira. Arranja-se em cadeira. Cadeira está sobrando. E o sardinho foi contado. Agora, momento de recolhimento. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos. Essas caravanas maravilhosas, bonitas. Nem a televisão. Nem a televisão consegue isso. Só mesmo quem? Só quem? Quem? Vamos agora, momento de recolhimento. Vamos orar. Convidamos a nossa irmã, Dona Dinar, presidente da Federação Espírita Pernambucana, para fazer a prece. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Trazemos um fraterno abraço para todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus pela nossa oportunidade. Elevemos ainda mais os nossos pensamentos até o nosso Pai. Para que Ele nos dê forças, coragem, segurança, para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Em momentos de muita dificuldade que o nosso planeta passa, em função da sua própria transição. Roguemos a Jesus, nosso amigo querido, a sua paz. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas. Te agradecemos, Mestre amado, pela oportunidade que nos concedes de estarmos aqui, neste lugar, para podermos ouvir os Teus ensinamentos, Senhor Jesus, à luz da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita. Sê conosco, Jesus, que és brando e humilde de coração, para que nós possamos aprender de Ti os ensinamentos necessários para a nossa vida cotidiana. Agradecendo também pela presença do nosso irmão, Divaldo Pereira Franco, que tão gentilmente aceitou o nosso convite de aqui estar, no nosso estado de Pernambuco, para conosco, juntamente, promovermos aprendizado sobre nossa alma imortal. Jesus, querido irmão, concede-nos também, Senhor, o entendimento necessário para que possamos sair daqui após o término desse trabalho, revigorados, animados, para conseguirmos nas nossas tarefas profissionais, sociais e também na nossa tarefa espírita. Que a Tua paz, que o Teu amor imenso, amado Mestre Jesus, inunde os nossos corações nesse momento. E que a Tua paz possa derramar-se sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sendo assim, devolvemos a palavra ao nosso irmão, que dirige os trabalhos, que Ele possa prosseguir na programação que foi feita para esta noite. E que nós possamos deleitar e, em júbilo, Senhor, podemos voltar para as nossas casas muito mais felizes. Que assim seja. Meus amigos, como dizemos sempre, cessa tudo quanto a antiga musa canta, que outro valor mais alto se levanta. Com a alegria que ele merece. Vamos receber Givaldo Pereira Flambo, cidadão caralense. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais, de muita paz. O grande místico francês, matemático, pai da geometria, Blézio Pascal, que nasceu no ano de 1626 e desencarnou em 1663. Além de apresentar um conhecimento transcendental das leis da matemática, escreveu também uma reflexão. Nessa reflexão, ele dizia que a sociedade chegaria ao clímax no qual teria que viver de maneira compatível com valores do espírito. Existiam, segundo ele, o espírito de geometria, que significava a razão, a lógica, o bom entendimento matemático. E o espírito de finesse, de gentileza, que estava momentaneamente desaparecido. Quando os dois princípios fossem vividos de maneira igualitária, nós teríamos o espírito do coração. O sentimento, que em palavras contemporâneas, poderia significar a sabedoria, a perfeita identidade entre o intelecto e a emoção. Durante muito tempo, a proposta do Blézio Pascal encontrou resistência, ainda mais considerando que no século XVII, os cientistas ressuscitaram o atomismo grego, dando lugar ao materialismo da atualidade, para poderem competir e combater com o totalitarismo das religiões dominantes. Posteriormente, o espírito de geometria e o espírito de finesse começaram a trabalhar de forma complementar. Mas hoje, temos necessidade de conciliar o princípio da razão, da lógica, com o princípio do sentimento, da emoção, para sermos pessoas perfeitamente equilibradas. Porque se isso não acontecesse, dizia Pascal, no século XVII, as criaturas humanas em que devonarmos íamos, conforme está acontecendo. É natural que o princípio da razão, da lógica, do lugar, a ciência, que prolongou a vida, que nos deu oportunidades, a tecnologia, particularmente hoje, a tecnologia de ponta, que nos permite, através do iPod, do iPhone, do tablet, ter a visão do mundo na palma da mão. Mas essa mesma tecnologia deu-nos a bola atômica, deu-nos a guerra bacteriológica, deu-nos os instrumentos de suplício, a economia famigerada do capitalismo, incrível, e do comunismo ateu, fazendo que as nações adquirem-se umas contra as outras, entrem devorando-se. É natural e inevitável que procuremos o espírito da gentileza, como dizíamos à tarde, para complementarmos com o sentimento de gratidão. Foi publicado nos Estados Unidos, e mais tarde traduzidos, dois pequenos livros que são notáveis. Eles são chamados Pequenos Milagres. São de duas escultoras judias, Judita e Ita Halberstein. No prefácio desse livro, Halberstein, diz que Alberto Einstein declarava, existe no mundo aqueles que acreditam em milagres, e existem também aqueles que não acreditam em milagres. E o grande físico concepcionista asseverava, eu faço parte do primeiro grupo, isto é, eu acredito em milagres. Não esses milagres que constituem a violência contra as leis estabelecidas, mas aquilo tudo que nos parece impossível de acontecer. Quantas vezes, dizem o Deus, existe um milagre do indivíduo doente, uma enfermedade grave que se enche com uma metástase, e de repente, ele recupera-se. É um milagre, porque saiu da cravena comum dos acontecimentos ancestrais. Outras vezes, acontece algo em nossa vida, que nós dizemos, é a lei da sincronicidade. Expressão de Carl Gustavo Jung, para aquilo que nós chamamos coincidência, causalidade, ele atribuía a uma lei que sincronizava os acontecimentos, e que nós, muitas vezes, chamamos milagre. Eu me utilizarei de uma história genial desse livro, e a narraria ao sabor da minha própria emotividade. Eram os anos 60, e recordamos-nos que os anos 60 eram os anos do riqueiíssimo, quando a juventude norte-americana mundial a seguir, resolveram, por acabar, com os tabus, o tabu sexual, a dizer que o matrimônio era algo perfeitamente ultrapassado, a libertação da mulher, a independência da mulher, os valores éticos da mulher, os valores da criança, do ancião, do doente. Entra naquele período de revolução da filosofia Ribeir, em Cleveland, no estado do Ohio, um jovem de 20 anos está dialogando com seu pai. O seu pai, Adams Riebos, é um sobrevivente do Holocausto, dos campos de concentração, de extermínio da antiga Segunda Guerra Mundial. E então, o jovem, está dizendo ao velho Adam, papai, eu estou pensado da cultura norte-americana. Eu sou judeu de origem, mas eu odeio o judaísmo. O pai, que era um judeu ortodoxo, ante a declaração do filho, ficou lívido e disse mais que o filho, Joe, nós somos judeus, eu sei, papai, mas eu odeio o sionismo e quero dizer que não vou ficar mais na América. O senhor fez o depósito, bancário para mim, eu tenho direito, portanto, de usar-lo, eu pretendo abandonar a América para sempre. Eu desejo morar na Índia, desejo-me para Bombê, e a linda, e a serem muito feliz com Sara, a minha namorada, judia, que também odeia o judaísmo. O velho Adam, voltou-se para o filho e falou-lhe com as lágrimas que eu sou de lá, meu filho, você é a minha vida. Depois do holocausto, quando morreram a minha esposa, meus pais, todos os meus familiares, em hóspedes, eu viajei para a América e sobrevivi. Aqui, então, eu me casei outra vez. Nasceu você, e até deposito em você todas as minhas experiências, eu sobrevivi para poder manter o padrão da nossa raça. Tenho a necessidade imensa, Joey, de levar para diante a tradição do judaísmo. É uma das religiões mais antigas do mundo, depois do budismo, na doutrina palis, do budismo, naturalmente do hinduísmo. Papai, eu tenho horror ao judaísmo. O senhor me perdoe, mas eu detesto todo o ritual da sinagoga. Detesto esses laços que me amarram, que evocam a escravidão do Egito, a escravidão da Babilônia, que tenho eu com isso. Eu estou vivendo no século XX e desejo viver intensamente. Então, o velho Águas, tomado de um súbito furor, olhou para o filho e disse, vá, vá e não volte mais. Essas portas não fechasse para você para sempre. Filho ingrato, eu amaldiço, porque você fazer isso com a nossa raça, comigo seu pai e com sua mãe, Joel, nós o amamos. Papai, eu não voltarei mais. E é como o jovem tem o direito de ser estúpido pela própria juventude. Ele saiu, pegou Sarah e desapareceu. Foram morar na Índia, em Bombay, uma das cidades mais populosas daquela época. Seis anos depois, certo dia, Joey estava caminhando por uma das avenidas de Bombay, quando encontrou um amigo, um amigo do estado de Ohio, da cidade em que ele havia nascido. Os dois amigos encontraram, aquilo era uma coisa fantástica. Encontraram um colega de universidade a mais de 15 mil quilômetros de distância. Os dois amigos abraçaram o céu e então Joey disse, me perguntando, o que é que você faz aqui? Sou de férias. E você, Joey? Você desapareceu completamente de clíbrado. Ah, Joey, eu desejava dar-nos pês-a-lhes. Mas os pês-a-lhes? Sim, pela morte do seu pai. Não, não sabia. Papai morreu? Morreu, Joey. Você não sabia? Não, não, porque quando eu viajei, eu não deixei interesse. Então, ninguém me comunicou. Mas ele morreu de quê? Ninguém sabe, Joey. Uma doença misteriosa. Ele começou a ficar triste, melancólico. E no ano passado, ele foi a Israel. Ele esteve no Moro das Lamentações. E depois, ele voltou a tuirar. E começou a negar-se a alimentação. Naquela época, dizia assim, ele teve uma psicose maníaco-depressiva e morreu. Então, os médicos disseram que ele morreu porque não tinha mais nenhum objetivo na vida. Morreu o que queria. Meu Deus, não foi porque ele quis. Fui eu que matou papai. Eu sou o filho ingrato. Fui eu que matou papai. Joey, você saiu de lá? Fui eu. O desgosto que ele deu. Agora, que é o mais maduro, que já sofreu um pouco as fantasias da juventude e torná-los dolorosas realidades. mas, muito obrigado. Perdoe-me, Joey. Eu não sabia. Então, Joey correu desesperadamente na grécia do apartamento. Sara, papai morreu. Ah, também já era tempo. Já era um velhote. É natural, tinha que morrer. Não, Sara, não é isso. É que eu batei papai. Joey, nessa distância, como é que você matou papai? A minha ingratidão. Papai me amava. Eu também amava papai, mas eu amava meu modo. Você sabe, Sara, eu matei papai. Ele morreu de angústia. Eu tenho que me reabilitar, porque agora eu tenho a culpa. Se eu não me reabilitar, eu morrerei com esta culpa. Então, Sara, eu quero me pedir um favor. louco, eu desejo ir a Israel. Está louco? Nós odiamos Israel. Eu sei, Sara, mas foi a última coisa que o papai fez. Ele foi a Israel, foi ao Mundo das Lamentações. Eu tenho que ir lá, mas Joey, ele peça, faça-me esse favor. Uma semana depois, Joey e Sara estavam em Tel Aviv, pegaram um ônibus em direção a Jerusalém, a velha capital de Israel. Chegando a Jerusalém, saltaram do ônibus com a mochila. E então, agora digo eu e da uma escritora, algo estranho aconteceu na personalidade de Joey, porque ele sentiu o impulso de ir caminhando, caminhando pelas ruas que ele nunca havia passado, até chegar ao monte Moriá, monte onde o dia foi hervido os dois templos de Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém foi hervido no passado muito remoto, há mais de seis mil anos, e foi construído por Zolo Babel. Posteriormente, Salomão embelezou um templo, que se tornou uma das maiores arquiteturas da antiguidade. o templo foi derrubado e no ano de 444 antes de Cristo, quando Ciro, o conquistador persa, venceu a Babilônia e libertou os judeus, ele convidou alguns judeus nobres, Esdras e outros, para que reconstruíssem o templo e escrevessem o Pentateuco de Moisés, os cinco livros básicos, a Gênesis, Números, e etc. E então mandou que herdeia-se um templo naquela mesma colina, sobre os escombros daquele que havia sido derrubado. E nasceu o segundo templo, que era um conjunto de vários edifícios, e que Herodes, o grande, embelezou do seu período, que até cede a Jesus, mandando colocar uma barreira de ouro na entrada do templo, para tranquilizar os judeus. Herodes não era judeu. E era odiado pelos judeus, e odiava aos judeus. A humanidade tem vivido mais de ódio recíproco do que de amor. E então, esse templo foi erguido com uma grandeza colossal. Mas Jesus, certo dia, conforme Marcos, no ano 13, capítulo 1, versículo 1, 42, saindo daquele templo, o discípulo disseram, Senhor, vende que pedras, vende que edifícios, e Jesus falou amargo, em verdade, em verdade, eu vos digo, que não ficaram pedras sobre pedra, que não seja derrubada. E daí saindo, foram para o Getsemane, que significa casa das oliveiras, casa do óleo, ali do Getsemane, onde mais tarde ele seria beijado por Judas. E então disse o cantão, Senhor, quando isso acontecerá? E ele narrou o cérebro em Zérebro Tofético. No ano 68, Tito, o filho do general Vespasiano, imperador de Roma, sentiu Jerusalém por dois anos, até que todos se renderam por sede e fome. Evito invadiu a cidade e derrubou o templo deixando pedra sobre pedra. E se deu a primeira diáspora dos judeus, a primeira expulsão. Na segunda, no ano 150 da nossa era, eles não voltariam nunca mais. Perderiam a pátria, perderiam o direito de voltar ao solo sagrado, o que só iria acontecer no ano de 1947, quando a ONU, então tendo como secretário-geral um brasileiro, Oswaldo Aranha, então eles tiveram o direito ao seu solo e voltaram à pátria querida. Mas então Diolê se dirigiu para o lado oeste naquela montanha, onde haviam sido erguidas as bases onde estavam as alicerças que sustentam o monte, pedras de 10 toneladas, de 20 toneladas, acopladas sem nenhum cimento ou nada, numa perfeição indescritível e que é chamado Muro das Lamentações. Desde aquela época que eles foram expulsos de Jerusalém do ano 70 e repetidamente sempre que o judeu conseguia ir à chamada Terra Santa, ali no muro ele lamentava, chorava, vertia pranto por ver a pátria destroçada na mão dos estrangeiros, particularmente os ingleses que foram os últimos governantes de Israel. Então Diolê vai até a direção com Sara, é como se uma força estranha estivesse a conduzir logo e de repente ele está diante daquele muro para os judeus uma construção sagrada. Entre a muralha e o espaço na praça há um balcão pequeno, uma pequena muralha feita de madeira e ali dentro cabem aproximadamente 100 mil judeus ou pessoas. Eu tive a vacação de visitar, de entrar também. Mas é necessário entrar com a cabeça coberta porque para falar adeus o judeu usa o solideu ou chapéu nunca descoberto. É uma tradição sagrada. Então Diolê chega e vê aquela coisa especial os judeus ortodoxos aquelas pessoas murmurando adorações ele chega à porta e pergunta a alguém o que é necessário fazer? Um chapéu solideu eu não tenho passa-lhe naquela mesa pega o jornal dobre e coloca sobre a cabeça como se fosse malizado o chapéu e ele diz Sara vamos entrar? Não eu não entro eu odeio essas coisas ele entrou televiado pegou o chapéu dobrou a almirante naval colocou na cabeça e foi se aproximando do muro até ficaram junto à parede e que os judeus lendo a Torá um dos livros sagrados movem-se numa atitude de respeito a Deus à medida que lamentam à medida que choram à medida que fazem pedidos então o tio se aproximou estava um rapaz e ele perguntou que livro é este? e o rapaz perguntou judeu americano o acento o sotaque ele diz judeu americano que fala muito mal o yidish o idioma nacional o que você está lendo a Torá nosso livro sagrado e como é que eu consigo ali naquela mesa você deixa a carteira de identidade eles lhe emprestam quando sair você devolve o livro recebe a sua carteira jovem foi pediu uma Torá deram-lhe o livro ele deixou a carteira e veio e agora o que é que eu faço? o jovem só diz abra abra ao acaso e ao acaso ele abriu e quando ele abriu saiu o salmo número 23 o Senhor o pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos e guia-me lançamente a águas muito tranquilas e mais adiante mesmo que eu andasse pelo vale na soma da morte não temeria porque o teu cajado me sustenta o teu bastão me apoia então ele começou a chorar fazia tempo que não chorava as lágrimas repressadas começaram a fluir pelos olhos e então o jovem perguntou-lhe mas de que se trata? ele disse eu matei meu pai mas como matou seu pai? de desgosto e eu disse a papai que odiava a nossa raça e eu então fugi da América para a Índia e papai papai era um judeu tradicional ele não me perdoou e morreu de angústia eu sou um filho de um gato então o jovem disse de fato se a ingratidão é dolorosa a ingratidão dos filhos para com os pais é muito cruel e o que é que eu faço? anote no papelzinho seu arrependimento peça perdão e coloque no muro ali estavam centenas de milhares de papelzinhos enrolados dobrados queimados no sol nas frestas nas pequenas frestas ele disse mas eu não tenho papel o amigo teu um pedaço de papel em meio da parede ele escreveu papai perdoe-me papai eu não fiz por mal é a ignorância papai eu era tão jovem perdoe-me dê-me uma nova chance com maior pariu seu filho Joey Adam dobrou e ficou procurando uma deleteria até que ele viu o pequeno edifício e introduziu quando ele introduziu caiu o bilhetinho que estava lá ele ficou horrorizado porque o bilhetinho estava descolorido ele apoiou no chão e uma força irresistível fez que ele abrisse o papelzinho e lesse essa foi escrito Joey do filho se algum dia você vier a Jerusalém meu filho eu peço-lhe que me perdoe eu era um velho rancinzã eu morri de saudade Joey quando eu sair daqui eu sei que vou morrer de saudade de meu filho perdoe-me Joey e ali estava escrito Adams Rickles e então Joey disse meu Deus no meio de milhares de papéis como é que eu fui acertar exatamente naquele que estava o bilhete do papai ele então mostrou ao colega novo o colega ficou horrorizado dessa sincronicidade desse acaso desse milagre dessa coincidência e então ele disse e agora o que é que eu faço? e o jovem ele disse há aqui uma hospedaria para estudantes mas eu estou com a minha namorada não faz mal tem ala masculina e tem ala feminina se você quiser eu apresento ao rabino e você pode ficar hospedado lá por favor eu não conheço nada deste povo que é o meu povo de quem eu não gosto mas já que eu estou aqui eu quero aprender a gostar entregou o chapéu entregou a Torá recebeu o documento de identidade Sara quero me apresentar um amigo não me interessa eu não quero nada com o judeu mas Sara é um amigo novo não me interessa Sara ele vai levar a sua hospedaria eu não ficarei aqui mas Sara nós chegamos hoje eu vou voltar hoje eu vim para atender você eu lhe disse que eu odeio esse povo eu odeio esse país Sara eu encontro o bilhete de papai leia não me interessa porque as mulheres são assim muito sutis não me interessa eu não quero mas Sara eu tenho que ficar porque você é assim mesmo você é realmente ingrato você é abandona seu pai e agora me abandona era ele que estava abandonando não era ela a mulher sempre tem razão é claro agora você me abandona eu não ficarei mas Sara ela saiu e ele ficou aturdido então o que é que eu vou fazer o jovem falou ele é uma reação natural vamos lá para a hospedaria ela vai ter notícias e isso desaparece ele foi hospedou-se três anos depois ele estava fazendo o rabinado o curso de rabino ia ser rabino dentro de um mês então o chefe lhe disse o jovem Abraão falou que nós devemos cocriar e que a nossa raça seria igual a areia da praia seria incontável no mundo você vai ser rabino necessita ter família necessita casar-se mas eu não amo ninguém eu só amo a Sara eu e sou fiel nesses três anos se quer eu pensei em uma outra mulher é Sara que está dentro de mim mas oi a minha mulher é uma grande casadora todas as mulheres são casadoras elas adoram enforcar os homens quer dizer casar os homens e então a minha mulher já ela o conhece porque já fiz a sua psicologia o seu retrato naturalmente e ela tem uma namorada para você ela é que casa que a maioria ela escolhe a namorada mas como ela escolhe a namorada e devido a casa é Joy ué mas isso é coisa medieval lá na América a gente chega a farca não tem nada a escolher coisa nenhuma nós a escolhemos mas não Israel Joy não pode receber o título de rabino se não for casado você me autoriza o Brasileiro você não gosta de ir lá em casa na sexta-feira antes do sabato que começa às dezoito horas para conhecer a noiva que minha mulher separou para você ué mas está assim é eu já falei tanto sobre você que tinha que se casar ela disse eu tenho uma noiva para ele eu já descobri uma noiva extraordinária eles vão ser muito felizes Joy só viu eu disse eu vou só para ver a noiva que ela escolheu para mim como é que ela pode saber do meu gosto do meu temperamento ah Joy as mulheres são especiais elas sabem até que não existe quanto mais que existe pode ficar tranquilo na sexta-feira às treze horas porque o sabato começa às dezoito ele estava na casa do mestre amigo o mestre recebeu e disse vamos agora ao ato das mulheres chamou a esposa a esposa veio e o meu cliente disse exatamente o rapaz que o imaginava ele estava vestido de negro ortodoxo o cabelo caído o chapéu negro era uma indumentária muito especial mas ainda não era rabino teria que aguardar o momento crucial da consagração ela disse já que a noiva para ele venha que eu vou mostrar a sua namorada pegou pela mão e as moças estavam ali no pátio separadas conversando no síndiculo ela chegou e tocou uma jovem a jovem voltou ao sé e quando o dia olhou era Sara ele disse Sara John Lee o que é que você está fazendo com essa fantasia de carnaval não é o Sara não é fantasia aqui é indumentária de rabino mas Sara o que é que você está fazendo aqui eu é que pergunto e você o que é que você está fazendo bom eu fui para a hospedaria e já que eu estava aqui eu resolvi estudar conhecer o meu povo o nosso povo a nossa raça a orgulhar da nossa raça aprendi o inglês fez o rabinato e agora eu só posso ser rabino se me casar e você Sara não foi embora John você me abandonou hein não fui embora aí eu digo bom já que eu estou aqui eu vou estudar vou conhecer esse povo esse povo temível que nada vence e então eu fui de porta em porta e terminei aqui na escola da senhora Rabina e aqui estou pois é Sara eu tenho que me casar você por acaso você na cidadania vou pensar porque mulher é assim perdoa mas não esquece é claro a verdade é que eles e as duas jornalistas que eles se casaram e claro tiveram muitos filhos mas o que a mim implica aqui é um milagre dele primeiro colocar o seu bilhete no lugar em que estava o bilhete de seu pai ali no meio de milhares centenas de milhares de paguecinhos e depois ele tornar-se rabino encontrar Sara e agradecer a Deus a benção da fé religiosa da fé religiosa que tomou conta do seu coração e Joana de Ângeles na sua obra prima a psicologia da gratidão estabelece que a gratidão de Joey a memória de seu pai Adam foi dedicar a sua vida a cuidar de outras vidas através do apostolado da generosidade a gratidão é a finesse da alma a pessoa que é agradecida que é sabido vai encontra no pai nosso a mais bela página de sabedoria porque o pai nosso narrado por Jesus ensinando-nos a orar é a peça clássica mais perfeita da literatura universal possui os três elementos básicos agradecer o exaltar pedir e agradecer louvar pedir e agradecer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome louvor aprendemos a louvar venha a nós o vosso reino pedir seja feita a vossa vontade o pão nosso de cada dia dai-nos hoje então nós vemos aí todo o peditório que caracteriza as nossas necessidades e por fim o amém muito obrigado o agradecimento nessa teologia nós aprendemos a louvar a vida a pedir a proteção da vida e agradecer a sublime arte de viver viver é uma benção extraordinária que somente aqueles que adquirimos consciência de seguimento poderemos valorizar eu encontro pessoas que me perguntam eu não sei para que nasci eu não sei para que estou aqui Divaldo qual é a minha missão e eu digo eu ainda não descobri a minha como é que eu vou saber a sua cada um é que sabe ah mas eu não sei entre no seu mundo íntimo pergunte ao seu inconsciente está agrafado no inconsciente profundo no pé no espírito vá até lá e pergunte-se e você receberá a resposta eu tenho uma amiga de 80 anos mas ela não é evitada ela diz de 65 porque mulher que não abate de 15 a 25 anos não é feminina então toda vez que uma mulher disser não eu digo a minha idade certa pode botar mais 10 anos que a idade certa eu acho tão charmoso as minhas amigas sempre me dizem na moção do caminho trabalham uma amiga há mais de 30 anos e há pouco tempo ela diz Divaldo eu vou celebrar os meus 50 anos e queria dar uma festa a filha que tem 48 disse mamãe ela diz 60 e a filha disse mamãe olha não me perturbe é por aí que eu estou é tão charmoso e também alguns homens amigos meus me olham e me diz e volta você tem quantos anos e eu digo 80 e tal deixa o tal para lá e eles aí dizem assim pois é que nem eu eu tinha 60 e foi meu colega de classe e eu digo assim para quem tem 60 você está acabado porque a humanidade é muito curiosa eu tenho amigos de todo tipo e há pouco tempo eu fui para uma conferência em uma cidade eu no salão imenso estava lotado e eu entrei discretamente mas sempre alguém dizia a gente e bateu palma e tal e eu fui passando discretamente e um amigo meu que é um pouco escandaloso levantou e disse edivaldo como você está conservada em formol e eu sorri para ele e pai eu não coloquei assim uma escorregada nessa ele informou e eu sou conservada e alegria de me ver e formou e disse vocês que estão o cadáver no plantio e eu entrei e eu remostava aquele carro não e eu enepulo pus uma escada e alguém me deu a mão eu estou deus adia e quando a gente começa a pegar aqui pegar ali aí arrasta os pés então eu acho tão curioso isso às vezes e diariamente no momento de entrar para o avião aquelas moças lindas dizem as pessoas de terceira idade da melhor idade eu fico tão ofendido eu não dou importância eu olho para cá melhor idade qual seria a melhor idade em 40 anos ai que saudade que tenho da melhor idade então quando a gente diz assim aqui esse cartão vermelho as gráficas os maiores 60 anos eu entiro meu cartão clássico e entro para não dar margem e ai vemos da melhor idade arrastando os pés e eu tenho ódio para não me contaminar porque já disse contamina se ficar muito velhota tu pega as punidas velhota fica em sempre junto a um jovem e ai você vai dar a correr mas que não queira muito bem então meu amigo eu sou ouvido de fato o que você faz e eu digo exatamente amo a vida alegria de viver como um pouco durmo um pouco trabalho muito então isso dá alegria de viver amar a vida ser grato a vida diariamente quando eu abro a janela e olho o dia muito obrigado senhor mas um dia na minha idade como disse uma amiga minha eu perguntei você está de luto porque meu marido e o que é que eu ai de volta ele foi se deitar e dormiu quando ele acordou estava morto então na metade ele foi deitar e quando acorda já era e quando desperta ele diz meu Deus que fascinante estar no corpo esse juventinho que só Francisco amava e que nos deixa cavalgar para realizar a tarefa gratidão a vida então eu me recordo de uma página muito bonita durante a guerra do Vindiname o jovem aviador estava sobrevoando o território Vincol a área comunista então o míssil dispararam de terra atingiu o seu avião e ele deu um impulso na pontona e foi atirado longe mas quando ele caiu caiu o território inimigo e foi feito prisioneiro foi levado para um campo de prisioneiros onde durante seis anos ele recebeu a lavagem cerebral e vivia numa vala com água até o estômago experimentando as notíduas de vários boluscos que o picavam que o mordiam até que fosse nada mais e ele voltou a América como verdadeiro herói então clubes de senhoras americanas convidaram-o para que ele fizesse algumas conferências contando a sua vida naquele campo órgão de concentração naquele lugar que era mais morto do que em vida e ele ficou célebre tornou-se o orador famoso e cobrava dez mil dólares por conferência certo dia ele dando uma conferência muito aplaudido estava em um hotel de luxo de New York ele desceu ao bar para tomar um cafezinho e quando chegou ao bar sentou-se ao balcão ao lado ele percebeu que o homem ficou olhando para ele muito intensamente ele ficou um pouco desconcertado e o homem ficou olhando e veio até ele e disse mas desculpe-me o senhor não é o tenente um fulano ah sim o tenente fulano pois o senhor não era de tal divisão da aeronáutica dos marinários ah sim eu era sim o senhor não foi seu avião foi abatido não é e o senhor fez e apontou na saíça e o senhor foi salvo é verdade como é que você sabe porque era eu que dobrava o seu paraquedas eu era o sacado regras que eu não tinha valor a minha função era dobrar paraquedas e eu dobrei milhares de paraquedas então eu dobrava muito bem o paraquedas porque o senhor sobreviveu ele teve um insight ele devia sua vida a este homem que era um amônimo era um soldado aquele que nunca deu valor mas foi aquele homem que dobrou paraquedas também que quando a poltura foi ejetada o paraquedas abria e ele caiu em território inimigo mas com vida e ali estava ele a partir daquele dia ele passou a começar os seus discursos fazendo uma pergunta ao auditório quem dobrou o seu paraquedas hoje? quem dobrou o seu paraquedas hoje? na vida de todos nós alguém dobrou o nosso paraquedas nossa mãe nosso pai a papá um irmão um amigo um servidor o varredor de rua o modesto trabalhador da higiene ele dobrou o nosso paraquedas porque graças a ele que nós estamos vivos então nós devemos ter gratidão a todos aqueles que dobraram os nossos paraquedas até hoje ao Espiritismo que nos oferecem oportunidade da reencarnação a essa doutrina libertadora que nos fala da imortalidade da alma da divina justiça de que nós somos autores da nossa vida de que a felicidade é possível desde que nós nos apoiemos em fundamentos os verificantes mas o que é a felicidade? para os a felicidade é ter são os hedonistas os discípulos de Epicuro o filósofo grego que estabelecia que a verdadeira felicidade era ter porque quem tem pode quem pode compra quem compra possa logo a felicidade é hedonista a felicidade é beleza é o ser fisiológico e que falamos a tarde da boca para baixo mas toda vez quando esta felicidade chega nós sentimos tédio porque comer muito não dá felicidade da indigestão dormir muito não dá felicidade da moleza e usar o sexo demais não dá felicidade da impotência será que a felicidade é isso? não então outro filósofo Diógenes esta mereceu que a felicidade ela não tem nada porque todo mundo que tem é escravo daquilo que tem tem medo de perder a posse possuidora então nós olhamos uma sociedade como a europeia a ilha de Malta que era um paraíso fiscal agora está na extrema penúria e todo mundo que destruiu o dinheiro para lá perdeu 60% logo para poder receber não sei quando os restantes 40% e a doença felicidade então dizia Diógenes aqueles que são escravos do que tem e muita gente é é escravo do seu automóvel é escravo da sua posição social é escravo do seu palacete é escravo da grife da moda do poder do sucesso e quando isso desaparece a pessoa viaja para dentro suicida-se porque é o vazio existencial então dizia Diógenes a verdadeira felicidade é não ter nada porque não tendo nada não pode ficar pior do que ele já está era a felicidade cínica e Diógenes era tão cínico que é certo que estando em Atenas ele falava uma estátua e alguém diz Diógenes tu estás falando com a estátua mas ela é de pedra tu não sabes que ela não responde sei e por que fala ah eu estou habituando o meu silêncio da pedra para ter paciência com a estupidez de quem fala era realmente um grande filósofo mais tarde ele foi viver na ilha de Corinto e quando Alexandre Magno da Macedônia conquistou a Grécia ele era admirador da Diógenes imagine o homem mais poderoso do mundo admirava a doutrina cínica ele mandou dizer ao prefeito da cidade traga-me Diógenes a minha galera ou então eu destruirei a cidade o prefeito correu a casa Diógenes que era no bairro muito pobre uma casa que não tinha móvel não tinha nada e Diógenes o conquistador quer conhecerte pediu para que eu te leve até ele ou então ele destruirá Corinto e Diógenes respondeu quem é ele? Alexandre Magno da Macedônia e o que é que ele quer? quer conhecerte ah, ele quer me conhecer? pois é ele que vem a cá eu não quero conhecê-lo Diógenes mas ele é o homem mais poderoso do mundo ele vai destruir aqui a cidade ai que maravilha porque depois que destruir nós não teríamos mais medo de ninguém e não foi então quando Alexandre soube achou notável e foi visitar Diógenes com seus generais com os príncipes que eu acompanhava e quando chegou aquele bairro miserável ele ficou a porta e Diógenes ter vindo do chão na poeira ou dentro sem dar importância o homem mais poderoso da terra tinha 30 anos ele disse Diógenes eu venho te oferecer metade da terra hoje o mundo conhecido me pertence eu sou o rei da sociedade terrestre eu te dou metade do mundo tu serás o meu filósofo o meu conselheiro e eu serei o governante Diógenes levantou-se com raiva deu-me empurrou nele e disse Senhor não me retires o que me não podes dar e ele começou a pensar o que é que esse miserável eu não tenho nada ai ele se deu conta que estando na porta o seu corpo ansio projetava sombra e ele estava tomando sol ele podia dar tudo mas não podia dar o sol então ele achou notava foi embora deixou Diógenes três anos depois morreu e Diógenes continuou da sua filosofia a verdade na felicidade não tem nada mas será? há muita gente que é escrava do que não tem Joana de Anjos diz que há muita gente que é escrava desse relativo quando 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 eu era jovem a busca quando eu me casar eu serei feliz hoje é quando me divorciar eu serei feliz quando eu ganhar na loteria ai eu encontro cada indivíduo astuto Divaldo ore para eu ganhar na loteria que eu vou ajudar a noção do caminho eu oro para que ele não ganhe de forma nenhuma porque isso é farsa tá piando Deus nós não somos evangélicos que compramos Deus damos 20 mil reais moeda antiga para nos dar 4 bilhões de euros negociadas com Deus então eu sorri de ver a puse da unidade esses são escravos eu só serei feliz se se conseguir um emprego se quando consegue se consomemos então a verdadeira felicidade será ter não ter não o outro filósofo senão estabeleceu que nós somos o féril temos medo temos medo da doença medo da morte medo de um rato de uma agressão medo de uma traição medo de uma calúnia medo de uma infâmia então ele pregou a doutrina estoica o indivíduo estoico é aquele que enfrenta as dificuldades com absoluta tranquilidade mas a doutrina estoica que é uma doutrina venerável na filosofia dá-nos essa caráter por exemplo eu tenho grande resistência para as enfermidades tenho resistência emocional tenho profeio de conferências com problemas cardíacos com câncer depois de parada cardíaca depois de morte a clínica eu consigo mas quem é que consegue não sentir uma dor profunda diante de uma inartidão de uma traição diante do abandono a saudade infinita de um ser querido que desencarna não há estoicismo que preencha esse vazio existencial de um ser querido que se foi nós temos a certeza que está muito bem mas a sua ausência física de nacer a nossa alma Freud dizia que a dor mais doída do mundo é a dor da perda de um ser querido então o estoicismo também falhou o que é a felicidade? Sócrates o pai da filosofia grega dizia que a verdadeira felicidade resulta de três fatores uma consciência tranquila um caráter reto e um coração pacificado só tem um coração pacificado quem trabalha no bem só tem um caráter reto quem está no bem e só tem uma consciência tranquila quem é portador de um pouco caráter e quem trabalha na ação de verificante então essa pessoa é feliz três requisitos fundamentais a paz da consciência caráter a doçura do coração e ele pregava na sua noitura sofista exatamente o ideal da beleza da imortalidade ele tinha um daima a um espírito que dialogava com ele que lhe dava expulsões e mais tarde seu discípulo Platão adicionou a noitura ética de Sócrates a reencarnação dizia Platão que bom milagre farão aqueles que são maus se não existisse vida depois da vida eram maus e tudo se acabava mas que mau negócio fazem se depois de uma vida desregrada despertarem e enfrentarem a vida que devem resgatar a lei de causa e de efeito então Sócrates foi preso porque pervertia a juventude isto é ele proclamava os direitos humanos proclamava a liberdade e Atenas era governada por 70 tirantes então ele foi preso porque ele ia contra os deuses contra as tradições tradições absurdas ele pregava a vida ética o ser perfeito é o ser moral que a mais tarde Jesus sancionará e que a Lepardec na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo coloca a doutrina de Sócrates em Platão similar a doutrina de Jesus ele foi preso e estava no cárcere quando o seu discípulo Critom se aproximou dele e disse mestre eu venho trazer-te a liberdade e Sócrates perguntou mas qual liberdade? amanhã mestre vou matar-te a mim eu sou imortal Critom mas pensa tu estás aqui numa masmorra de cimento de pedra de cal de ferro tu estás encarcerado não Critom eu sou livre encarcerado está quem tem vício porque aonde ele vai ele leva o vício com ele mas eu sou livre porque eu sei pensar aonde vai o meu pensamento aí vou eu mas mestre amanhã eles vão matar-te a mim não Critom eu sou imortal esta roupa é um traje vai dizer aos teus amigos os meus discípulos que eu não fugirei como é que eu posso convidar com o suborno de um guarda fugir e depois falar da dignidade e não foi no dia seguinte quando ele sentou no pátio da prisão para beber a taça de alabastro que continha a cicuta o veneno para matar dez cavadas o soldado na hora que ele deu a taça vendo aquele homem extraordinário tremeu e disse-lhe mestre olha o sol ainda tens uma hora e isso uma hora é tão pouco para quem tem eternidade e bebeu a cicuta quando ele começou a morrer Critom o discípulo saiu da multidão das testemunhas correu abraçou-lhe as pedras e disse-lhe mestre aonde queres que nós sepultamos o teu cadáver ele fez o esforço sobre o mano e disse o cadáver joga fora em qualquer lugar porque Sócrates não está mais dentro dele Critom não te esqueça de pagar um galo a Asclepios que eu estou devendo é que Asclepios era o Deus da medicina e quando alguém adoecia faz uma promessa como hoje fazem alguns aos santos ao Deus Asclepios pagar um galo para ficar saudável ele havia prometido um galo ao Deus aos Asclepios mas não teve tempo de pagar e ele não queria sair da terra deixando uma livra sequer simbólica são as suas últimas palavras e tomba mas não morre porque ele ficou imortal eis que o seu pensamento aqui está entre nós mas se eu perguntar aos senhores dêem o nome de um dos setenta tiranos ninguém sabe mas o nome de Sócrates a maioria de nós sabe se é perguntado o nome do juiz que o condenou ninguém sabe porque está nos diálogos socráticos apresentado por Platão então a verdadeira felicidade não é ter nem deixar de ter é ser colocar no mundo íntimo os valores não importa o que eu tenho importa o que eu sou os meus valores internos isso é que é a busca da verdadeira felicidade então Jesus estabeleceu de uma maneira sublime que somente se consegue isso através do amor e note bem amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo esse como a si mesmo nós esquecemos a modaia da psicologia faz o inverso primeiro amor a si mesmo depois amor ao próximo para depois amor a Deus não parece uma coisa curiosa quando ele diz assim mas isso é egoísmo amar a si mesmo é egoísmo não, não isso é falta de cultura é egoísmo aquele ter para si amar-se e tornar-se melhor porque eu me amo e eu reconheço os meus defeitos eu sei quais são os meus vícios e trabalho para libertar deles porque eu me amo se eu desejo que alguém seja melhor eu deveria melhorar para ser um espelho que reflita a melhora da pessoa então quando eu descubro a minha imperfeição e descubro o quanto é difícil viver livre dos meus defeitos eu aí passo a amar o meu próximo a tolerar o meu próximo porque eu sei que ele está fazendo de tudo para ser melhor ele não consegue então nasce o espírito de intolerância o espírito de finesse eu passo primeiro a ter amizade depois a desculpar depois a querer bem e depois eu passo a amar e a medida que eu vou amando o meu próximo eu amo a natureza eu trabalho pela ecologia eu economizo água eu tenho cuidado com as forças vivas estou amando a Deus Jesus teve a ocasião de dizer se vós não amais obedeis como amareis a meu pai a que nunca viste e é verdade se eu não sou capaz de amar o meu próximo que está aqui diante de mim como eu vou amar a Deus que é uma concepção abstrata transcendental é a causa do medo do universo a inteligência suprema eu não tenho capacidade de decodificar isto a causa suprema do universo ao recordar-me que a terra está em uma galáxia de aproximadamente 200 bilhões de sóis que faz parte de um próximo com 200 milhões de galáxias então a mente nenhuma humana é capaz de amarcar essa quantidade gloriosa do cosmos e das micropartículas no ano passado você pode encontrar o bóson de Riggs a partícula que é concepcional e o físico Riggs inglês 60 anos atrás concebeu que havia uma partícula tão infinitamente pequena que seria impossível detectar depois da experiência de choque de moléculas ficou um rastro que é exatamente o que eles hoje chamam a assinatura de Deus então Deus passou a ser objeto da física quântica Deus saiu da teologia para fazer parte da genética na decodificação do genoma humano e encontrou-se Deus como a suprema causa da lei moral assim estabeleceu o pai da decodificação do genoma que nos provou desde o dia 26 de junho do ano 2000 como é que a vida se manifesta e quando o presidente Bill Clinton no salão oval da Casa Branca declarou para o mundo ele disse essas palavras agora nós sabemos como Deus criou a vida é fascinante então Deus passou a fazer parte da embriogenia da embriologia da biologia da genética sendo a causa da causa e do universo e então nós temos um dever de gratidão gratidão à vida gratidão ao universo gratidão aos valores estéticos estéticos e espirituais a doutrina espírita nos ensina que será através da nossa transformação moral para melhor que nós teremos um mundo mais feliz que teremos um mundo rico de tecnologia e amar 400 milhões de pessoas depressivas crônicas segundo a Organização Mundial de Saúde no ano 2000 a segunda causa mortes não será o câncer será a depressão o suicídio vir da depressão a primeira dor mais cardíaco como hoje e a segunda será a depressão porque nós perdemos o objetivo da vida qual é o objetivo da vida? ter quando nós temos pedra e encanto transformarmos adquirirmos o sentido profundo da realidade do ser encontrar a arte e a ciência de amar para que elevando o nosso pensamento possamos ser teleguiados na construção de um mundo melhor estamos avançando para uma nova era a era do mundo de regeneração quando a dor baterá e retirada da terra e haverá aquele período do dobre enunciado pelo evangelho pelo apocalipse pelas tradições do mundo espiritual o mundo que não haverá sofrimentos esse mundo de regeneração já está colocando as suas bases aí estão as crianças espíritos que vieram de outra dimensão as crianças índigo as crianças cristal as crianças desafio que nos exigem amor nem mais castigo nem mais babás eletrônicas que exigem a presença do pai da mãe dentro de casa para falar para dialogar para conviver estamos entrando no período da ternura de São Francisco de São Francisco o doce apóstolo de Assis o pobre Senhor de Deus então esse amor deve nos dar a nossa alma para que o mundo seja melhor se nós conseguirmos limpar o coração da amargura retiradamente o ressentimento a raiva a ira e abrirmos espaço para a amizade a ternura a compaixão o amor nós poderemos dizer Senhor eu gostaria de ser uma via lá que deria estrelas para que as noites da terra fossem mais belas mas na minha pequenez eu te digo desta vez já que eu não posso ser uma via látea permite-me ser um pirilampo na noite escura iluminando a barcura de quem anda na escuridão Senhor eu desejaria ser a chuva generosa que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão mas se eu não conseguir eu te quero pedir para ser um copo com água fria para matar a sede a agonia de alguém em desesperação eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra mas na pobreza que minha alma encerra se eu não pudesse ser um jardim e deixa-me ser uma rosa na fricha da rocha colocando beleza ao altar da natureza eu desejaria ser um trical maduro para de pão repletar a mesa da humanidade mas na minha fragilidade eu jamais conseguirei então eu derrogarei para ser um grão de trigo que caindo do chão sendo de plique do milhão e um dia ele queixa a mesa da humanidade com a benção do pão senhor eu gostaria de ser a montanha altaneira de onde se tivesse a viseu da terra inteira mas eu sou apenas um pedaço de granito deixa-me pelo menos pavimentar o chão para que os heróis possam caminhar na busca da perfeição eu desejaria ser uma escada para que os artistas e as tetas pudessem subir mas eu não vou rogar então eu quero rogar para ser o primeiro degrau senhor eu desejaria ser um tomate de frutos maduros para acabar com a miséria da humanidade mas como eu nunca poderei deixa-me ser uma árvore ou pelo menos alguém a sobra de uma árvore no caminho para quando passar alguém de mansinho ele possa perguntar orar aonde vais e se ele quer quem és tu ele possa dizer sou teu irmão tabe tua mão sou teu amigo irei contigo e cantando eu possa declarar senhor eu gostaria de ser esteta artista poeta musicista cantor para exaltar a tua grandeza porém me falta o extra a magia a beleza a sinfonia eu nada sou eu te quero dizer apesar de tudo senhor muito obrigado por ter nascido muito obrigado por ter crente pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhor obrigado Aplausos Bem que já poderia ser a prece de encerramento Mas para não fugir da tradição Convidamos o Aguinaldo para a prece de encerramento Deus nosso querido Pai eterno Que seja essa oração E profundo agradecimento Agradecimento especialmente Pelo envio do nosso querido irmão e mestre Jesus Que tanto ensinamento nos trouxe Que tanto exemplo nos deu Que nesta noite podemos Assimilá-los Nos sensibilizar com os ensinamentos Ilustrados com as histórias Que nos foram repassadas Pelo nosso querido irmão Divaldo Franco Com tanta competência Que seja nosso agradecimento dirigido A nosso mestre Jesus Que nos concedeu as oportunidades Que nessa semana de Páscoa recebemos como presente A presença do nosso querido Divaldo Que com a agenda tão cheia Com o tempo tão exíguo Concedeu essa deferência A nós Aqui em Pernambuco Aqui em Caruaru Nesse momento Agradecemos Senhor A possibilidade Da vinda das caravanas Das pessoas que aqui Estão presentes Em busca do teu conhecimento Que essas palavras Possam servir Para a nossa transformação Para que possamos Superar As nossas fragilidades As nossas imperfeições Possamos caminhar De forma mais acelerada Na tua direção Senhor Agradecemos a todos que trabalharam E pedimos também a graça Da proteção Para o retorno aos nossos lares E com essa prece Devolvemos a palavra Para os organizadores Do evento Para encaminhar o encerramento Que assim seja Se não gostaram do que ouviram Fiquem aqui Cusa aqui aos braços Mas se gostaram do que ouviram Em nome de Deus Nossa reunião Está encerrada Amor de Deus Que é uma pena né Felicidades Muito obrigado amigos Aplausos 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 Obrigado.